Se você quer ter certeza que o seu site ou loja virtual não tem nenhum problema com SEO, você precisa fazer uma auditoria completa. Eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje eu estou aqui para te mostrar o que nós fazemos na nossa auditoria de SEO completa. Antes da gente entrar no passo a passo dos tópicos que a gente avalia normalmente numa auditoria de SEO, é bem importante você entender quando você precisa fazer uma auditoria de SEO. Existem alguns cenários que ditam, que chamam a atenção para que você faça uma auditoria, e o primeiro problema ali é quando você começa a olhar o seu tráfego orgânico. Sim, você olha, ele não cresce, ele está estagnado faz muito tempo, ou então ele está caindo, que aí é pior ainda porque o cenário está de queda e você precisa reverter isso o quanto antes, porque pode ser um problema seríssimo aí, ou então você não encontra o seu site nas buscas. Pode ser uma empresa que tinha posicionamento e você perdeu tudo por algum motivo, alguma ação que você tomou e que não foi muito boa para o SEO, ou então a sua empresa é nova e você não consegue encontrar também ali o seu site no Google, nas buscas, e isso já mostra que talvez você precise aí de uma auditoria de SEO. pode acontecer também de você ter solicitado para alguém mexer no seu site, alguém fazer SEO, ou seja, um profissional, uma agência, e aí você não tem muita certeza se ele fez um trabalho muito adequado, muito apropriado ali no quesito de SEO, e você quer validar, pegar uma segunda opinião, porque pode ser que depois que essa pessoa mexeu, piorou a sua indexação, piorou os seus posicionamentos, então acho super válido você buscar uma auditoria, e também, se você está naquele platô assim, você não consegue crescer mais, a auditoria também pode te ajudar bastante, porque a gente pode encontrar várias oportunidades ali, durante a auditoria, que vão ajudar o seu site a voltar a crescer, então, nesses cenários onde você vê estagnação, queda, ou você tem um problema sério que você nem aparece no Google, a auditoria é super útil para você, e se alguém mexeu e, vamos dizer, estragou aí o seu site, a sua loja virtual, no âmbito do SEO, também é super válido você, e chamar um profissional que possa fazer realmente uma auditoria de SEO. Dado o recado, você já sabe aí, então, quais são os cenários, vou agora passar por cada um dos tópicos aqui, mas antes, te pedir aí, se você está assistindo esse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante para o nosso canal continuar crescendo, tá bom? Então, vamos lá, primeiro, principais tópicos que a gente avalia aqui na nossa auditoria, fiz até uma colinha, porque são muitos, a lista é bem extensa aqui, eu vou explicar o que a gente faz em cada um deles. O primeiro item aqui da minha lista é a arquitetura da estrutura de páginas do seu site, ou seja, a arquitetura do seu site como um todo, porque pode acontecer de que a forma como o seu site está estruturado, ele deixe áreas órfãs, que a gente chama, ou seja, não tem links para chegar até determinada área, elas estão isoladas e isso não é muito bom para o Google, porque ele precisa de links para chegar até determinadas áreas do seu site. Então, de repente, se você tem um blog, mas ele não tem nenhum link no seu site principal, na sua loja virtual, não tem como o Googlebot sair da sua loja virtual e chegar até o seu blog, por exemplo. Então, isso é uma coisa que não ajuda. Outra coisa, a gente também vai pensar como que está organizada a informação no seu site para ver se isso valoriza ou não os tópicos que você aborda. Vou trazer um exemplo aqui que eu já usei em outros vídeos. Você é um portal de notícias, você quer ser especialista em um determinado nicho de notícias. A estrutura, como você monta ali a linkagem interna, entre outras coisas, vai fazer bastante diferença. Então, a gente vai avaliar se você não tem nenhum problema na sua estrutura, na arquitetura do seu site. Outra coisa, a gente também vai testar a busca interna, caso você tenha esse recurso, verificar se ela não está sendo um problema de criar páginas sem fundo, que a gente chama páginas de baixa relevância, e isso às vezes está atrapalhando a sua indexação com páginas melhores. E se realmente isso está sendo mensurado, porque dá para mensurar as buscas internas lá no seu Google Analytics, saber quais são os termos mais buscados, e você utilizar isso aí como uma informação super válida para a sua produção de conteúdo, por exemplo, ou até mesmo destaque de certos produtos numa loja virtual. Então, a gente também vai avaliar a busca interna. Outra coisa, que, vamos dizer, é a linkagem interna, mas eu até separei aqui em dois itens, né? Para ficar um pouquinho mais fácil de explicar. Quando a gente fala de linkagem interna, tem várias coisas, mas uma que sempre falta, ou quase sempre falta, é a estrutura de breadcrumbs, ou seja, aquela migalha que mostra o caminho onde você foi navegando até chegar até determinada página. Isso aí a gente precisa avaliar, porque senão pode acontecer de sua linkagem estar furada, você não ter uma linkagem apropriada, e o breadcrumb é muito bom para fazer a linkagem que a gente fala que é vertical, ou seja, as páginas inferiores estão linkando para as páginas superiores, e isso dá super certo, principalmente em lojas virtuais. E ainda falando de linkagem interna, por exemplo, se você é um portal de notícias, um blog, tem os artigos relacionados, se você for loja, produtos relacionados, tem toda uma lógica que a gente pode pensar para que a linkagem interna favoreça determinadas páginas que você quer melhorar o seu posicionamento. Então, até isso, em uma auditoria DSO, a gente vai sinalizar ali para você. Outra coisa também que é analisada são as Rich Snippets, ou seja, quando aparece um resultado bonitão e diferenciado lá no resultado de pesquisa do Google, como por exemplo, com o preço, com a avaliação, ou qualquer outro item que chame a atenção, esses itens que chamam um pouquinho mais a atenção são as Rich Snippets. São tags que a gente pede para o programador colocar ali no site para que ele possa passar alguma informação extra para o Google, para o Googlebot, e essa informação possa eventualmente ser usada ali nos resultados de pesquisa. Não é uma regra, vamos dizer, só porque eu coloquei a tag que ela vai aparecer no resultado de pesquisa, nessa Rich Snippet, uma Snippet mais rica, mas se não tiver informação, a gente nunca vai ter a chance de ter essa Snippet, esse resultado de pesquisa mais bonitão, mais completo. Então, nós precisamos avaliar isso. Então, por exemplo, se você é uma loja virtual, a gente pode colocar a avaliação do produto, o preço, tem várias coisas que dá para passar uma informação específica para o Googlebot, ele vai ler aquele dado e, eventualmente, o algoritmo pode querer mostrar esta informação ali no resultado de pesquisa. Outra coisa que a gente também avalia são as imagens, os vídeos, para entender se eles estão otimizados. Desde a gente otimizar uma imagem, mostrar, ó, essa imagem aqui, ela poderia ser menor, mais leve e no formato otimizado para a internet. Isso, com certeza, a gente faz ali na auditoria, porque imagens pesam muito, mas também a gente pode, por exemplo, colocar recursos mais avançados, como verificar se você tem um sitemap XML específico de imagens, por exemplo. Se você trabalha com muitas figuras, isso ajuda você, pode ser uma estratégia que nós vamos adotar ali e pedir para o time de programação desenvolver esse sitemap de imagens. Outra coisa que a gente também analisa aqui é a questão do conteúdo. Entender se o conteúdo que você tem não é um plágio, não é copiado ali de outro site, se ele está sendo coerente, se ele é original o suficiente, se ele tem os tópicos necessários para você conseguir posicionar, está do tamanho adequado em comparação com os seus concorrentes. Enfim, tem várias coisas relacionadas ao conteúdo que nós podemos orientar em uma auditoria, porque já aconteceu, já vi casos de, ah, o cliente chega e fala, ah, tal área do meu site não posiciona. Quando você vai ver aquela área do portal de notícias, todas as notícias são copiadas de um outro portal. Hum, achamos um problema. É por isso que essa área do seu site nunca posiciona, porque as matérias são cópia de outro site. Então, são coisinhas assim que nós vamos avaliar, além, claro, de trazer um direcionamento sobre como produzir um conteúdo de uma forma mais otimizada. Outra coisa que a gente também tem que avaliar são os erros de servidor, a tratativa dos erros de servidor. Porque, por exemplo, quando alguém tenta acessar uma página no seu site que não existe, é importante que apareça, por exemplo, uma página de erro 404, que é a página não encontrada. A gente valida se o status HTTP está retornando 404, se ficou muito técnico, tem um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre status HTTP. Você pode assistir ele lá e eu explico o que são esses números. A ideia não é ser um vídeo muito técnico aqui hoje, mas a gente precisa validar essas questões bem técnicas que são linguagem de servidor, vamos colocar assim, para a gente validar se realmente a página de tratamento de erro está retornando o código apropriado, redirecionamentos e tudo mais. Nós também validamos os sitemaps, já falei do sitemap de notícia, mas tem os sitemaps que apontam outros sitemaps, os sitemaps às vezes de notícias, sitemaps gerais, tem várias coisas que nós precisamos avaliar ali para saber se está tudo certo, porque esse sitemap depois ele vai ser direcionado, cadastrado lá dentro do Google Search Console, então ele precisa estar certo, senão não vai adiantar nada a gente colocar lá, tentar cadastrar o sitemap XML dentro do Google Search Console, se ele estiver errado, ele não vai encontrar as páginas, vai dar problema, então é melhor a gente validar se está tudo certo. Outra coisa, o Robots.txt, trazendo aquele exemplo que eu falei, ah, o seu site não aparece no Google, já pegamos sites que estavam com uma regra no Robots.txt, falando lá que não tem como indexar, não é para indexar as páginas do site, tem lá uma regrinha que bloqueia, então o Robots.txt é um arquivo que pode bloquear o seu site de ser lido pelos mecanismos de pesquisa, então a gente tem que validar ele, é uma coisa indispensável. Outra coisa, formatos de URL. Ultimamente, esse é um problema menos comum de aparecer, mas é sempre importante a gente validar, porque às vezes o site não tem o que nós chamamos de URL amigável, e isso pode ser um problema, e problemas mais recentes que a URL até é amigável, mas temos, por exemplo, conteúdos duplicados, que URLs diferentes carregam o mesmo produto ou o mesmo artigo, enfim, tem às vezes esses problemas dependendo da plataforma que foi selecionada para aquele site ou aquela loja virtual, então a gente tem que sinalizar porque isso é um problema e nós temos que tratar com o item seguinte aqui que nós validamos, que é a tag canonical, a tag canonical, caso você não saiba, é uma tag que nós mostramos para o Googlebot, para o algoritmo, que esta aqui é a versão oficial que eu quero que você indexe aí no seu banco de dados, então a gente precisa verificar se a tag canonical efetivamente ela está lá, se ela está correta, se ela não está mudando toda hora que também não é interessante, cada página precisa ter a sua respectiva tag canonical, então se você está em uma página de produto, tem uma versão oficial daquela página daquele produto que deve ser indexada, se o pessoal de performance, de anúncios, cria uma versão que tem os parâmetros no final para poder rastrear alguma campanha, etc, a sua tag canonical não pode mudar, ela tem que ficar a versão real oficial que deve ser indexada lá no Google, por exemplo. Um outro item aqui é o formato também de paginação, às vezes tem alguns sites que eles têm paginação que é de um scroll infinito e dependendo da forma como isso é programado, não é o mais adequado para SEO, porque o Googlebot ele não vai ter vazão para chegar nas demais páginas e isso eventualmente pode ser um problema, então a gente valida também até mesmo os formatos de paginação que as suas listagens de produtos, notícias, páginas, tem aí dentro do seu site, então é uma coisa que a gente com certeza avalia. Outra coisa também que a gente vai avaliar caso o seu site utilize isso, são os eventos, o event tracking, a gente vai traquear os eventos, vai mensurar os eventos que acontecem no seu site. Vou dar um exemplo lá, eu queria saber quantas pessoas clicaram no botãozinho do WhatsApp que fica aqui no cantinho do meu site, dá para rastrear isso colocando um script de evento nesse botão que vai registrar lá dentro do Google Analytics, às vezes não está mensurando certo, às vezes o cliente nem sabe que dá para mensurar isso, a gente pode trazer essa informação para ele ali, porque às vezes ele está esperando que vai mensurar aquela informação, mas está mensurando tudo errado, a gente pode organizar essa informação lá dentro do Google Analytics. Outra coisa que nós fazemos que também é bem importante e se tornou mais importante ainda em 2021 é a validação de usabilidade principalmente para mobile e também para desktop, porque o Google tem analisado algumas, o Core Web Vitals, são novas métricas que dizem se uma página tem uma boa usabilidade ou não, a gente precisa ficar de olho nesses números e aí a gente também pode utilizar outras ferramentas que, por exemplo, tem o Hotjar que eu já também gravei um vídeo aqui no canal falando sobre essa ferramenta que vai fazer mapas de calor, vai mostrar para a gente como as pessoas estão navegando, porque filma a navegação de algumas pessoas e a gente vai entender se o site está bom ou não em questões de usabilidade, mas também a gente precisa ficar de olho não só nisso, mas também na velocidade que a página carrega, etc. nós também fazemos testes de tempo de carregamento das páginas para entender se tem algum defeito, imagens pesadas, alguma configuração do servidor que precisa ser habilitada, tratada, configurada melhor para a SEO, a gente também vai fazer isso através da análise de tempo de carregamento. Então, essa lista enorme que eu falei são os principais tópicos que a gente olha em uma análise de SEO. Claro que dependendo da análise a gente vai vendo que tem algum problema mais profundo podem surgir alguns itens mais específicos se o cliente precisar de alguma coisa super específica a gente também inclui nessa auditoria de SEO mas a ideia é que passando por todos esses itens aqui praticamente não falte olhar para nenhum quesito técnico de SEO a gente vai conseguir falar o seu site está apto para o Google ou não está apto. E aí qual que é a etapa seguinte? a gente passar para a equipe de desenvolvimento seja nossa ou seja do cliente para poder implementar essas melhorias essas correções e aí depois que o time de desenvolvimento finaliza essa etapa nós voltamos e fazemos uma nova revisão vamos dizer assim já com base no que a gente apontou anteriormente para garantir que o time de desenvolvimento realmente corrigiu todos os itens de forma apropriada para SEO e aí esse ciclo de auditoria finaliza e a gente tem aí com certeza um site que está muito mais apto a posicionar no Google e as chances de voltar a crescer recobrar o que perdeu etc começar a aparecer no Google elas são muito maiores tá bom então a auditoria de SEO em teoria é isso claro que só a auditoria de SEO não garante que você vai ter um crescimento infinito esse aqui é o primeiro passo que é necessário de ser feito depois tem claro por exemplo um trabalho de consultoria contínua onde a gente vai selecionar novas palavras e buscar novas formas de otimizar um site mas isso aí é tema para outro vídeo aqui o primeiro passo você já sabe que é fazer a auditoria depois você pensa numa consultoria de SEO contínua tá bom se você gostou desse vídeo deixa aqui o seu joinha se inscreve no canal isso vai dar uma força muito grande aqui para a gente e também vai motivar a gente a gravar mais vídeos inclusive vou deixar mais dois vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube